Música Sou coração do folclore nordestino, eu sou Mateus e Bastião do Boibumbá, sou um boneco do mestre Vitalino, dançando uma ciranda em Itamaracá, eu sou um verso de Carlos Pena Filho, no freio de Capiba, ao som da orquestra armorial, sou Capibaíbe, no livro de João Cabral, Leão do Norte de Lenine. Olá estudantes, eu sou o professor Robson Tavares e hoje vamos ter mais um papo artístico literário. E hoje, já dá para perceber, será sobre o movimento armorial e Ariano Suassuna. E, para brilhantar, nós temos hoje aqui a visita do professor Ricardo. Tudo bom, professor? Tudo bom, Robson? Vamos começar mais um bate-papo artístico literário. É, e lembrar que o nosso bate-papo hoje, o tema é Ariano Suassuna e movimento armorial. Antes de mais nada, professor, eu gostaria que o senhor desse, para os estudantes, seu currículo. O senhor é formado em? Sou formado em Artes Clásticas pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente eu trabalho na Secretaria da Educação com formação de professores de arte. É, e nessa questão de artes, vamos debater um pouco também sobre essa questão do movimento armorial, né? Na tela ali nós temos, olha, a heráldica armorial, não é isso? Sim, para familiarizar o estudante de Pernambuco, a heráldica nada mais é do que o brasão. O brasão que é muito famoso na cultura medieval e que nós herdamos para as tradições nordestinas no ideário da cultura popular. É interessante que na Idade Média, a questão dos brasões, a heráldica, eram os brasões da família, das famílias, não é isso? Aí nós veremos essa questão, como na tela está mostrando aí, nessa heráldica, né? A heráldica armorial. E lembrar que a gente não pode deixar de falar de armorial sem falar de Ariano Suassuna. Mas antes de mais nada, eu gostaria de salientar ao nosso estudante que nós não estamos usando máscaras, porque estamos usando esse protetor, esse biombo, certo? Seguindo as recomendações da Secretaria de Saúde contra a questão do coronavírus. Então vamos adiante. É importante salientar que a gente fala Ariano Suassuna. Lembrar que, como eu falei, a nossa proposta é estudar justamente, conversar sobre pernambucanos que fizeram e que fazem história. Mas Ariano, ele é paraibano, paraibano. Quer dizer, ele se intitula paraibucano. 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 O professor, o nome dele é Ariano Vilar Suassuna, advogado, professor, teatrólogo. Ele é filho de João Urbano Pessoa de Vasconcelos Suassuna e de Rita Cássia Dantas Vilar Suassuna. Mas é importante lembrar o seguinte, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco para o nosso estudante, em termos gerais, já para preparar, o que seria esse movimento armorial? Bem, o movimento armorial, ele, de uma maneira geral, ele é um resgate da tradição da cultura popular nordestina, elevada ao patamar de uma arte elaborada, acadêmica, elevada ao patamar do erudito. Cria uma certa dicotomia de popular e erudito nesse caso. Porque, na verdade, nós costumamos diferenciar esses status, mas, segundo Ariano Suassuna, a cultura popular é tão rica em elementos, tão rica em performance, que ela pode estar naturalmente colocada em um patamar erudito. Pelo que eu entendi, quando eu falo assim, a questão armorial, o nome armorial vai lembrar essa questão da heráldica e também dessa universalização, pela questão de Ariano, da cultura nordestina. E parece-me que ele coloca em várias artes, não é só na questão dos brasões. Isso. Na verdade, o brasão é um elemento simbólico, é um emblema. Então, ele, nada mais, nada menos, ele está querendo tornar essa cultura popular emblemática. Se a gente pegar no sentido conotativo o termo, a cultura popular ganha um status, ela ganha esse emblema de algo que contribui para a formação cultural nordestina. Bela metáfora, não é? Porque pegar justamente a questão do emblema para a questão dessa universalização, você falou, do emblema no Nordeste, da cultura nordestina. E, interessante, quando a gente fala em Ariano, nos vem logo a dentro do movimento e o alto da compadrecida. Inclusive, professor Robson, nós herdamos a nossa cultura tradicional popular, nós herdamos o trovadoresco medieval. Então, essa cultura medieval não está aí, por acaso, impregnada na cultura nordestina. Nós herdamos esse, se a gente pensar direitinho, o repetista, o violeiro, ele se assemelha muito ao poeta trovador. Então, ele vai buscar, Ariano vai buscar essa origem europeia e ibérica para dentro da cultura popular, para dentro da tradução da cultura popular. E lembrar sempre, como o professor estava relembrando aí, a questão do medieval, o próprio nome alto. Quando fala alto, é uma peça teatral, não é isso? O alto é um texto para ser declamado, geralmente na Europa, de tom religioso. Inclusive, Ariano coloca o tom religioso, mas coloca o cômico, não é? O cômico. Professor, interessante que o Ariano Suassuna, ele se inspirou na chamada Comédia dell'Arte, dell'Arte, né? Que era um teatro do improviso, para se dizer. E lembrar que, como os estudantes já devem perceber, nos autos de Ariano, inclusive da compadecida, tem sempre o elemento, o cômico, o risível, não é isso? E só para o aluno aqui situar um pouco, ainda mais um pouco, na vida de quem é Ariano, convidaria a olhar mais uma vez a tela, certo? Para conhecer um pouco. Poderia ler? Sim, um pouco da história de Ariano, da família de Ariano. O seu pai era, de uma certa maneira, o presidente do Estado da Paraíba, era um nome utilizado na época, e Ariano nasceu dentro das dependências do Palácio do Governo Executivo da Paraíba, que era conhecido como Palácio da Redenção. No ano seguinte, o pai deixa o governo, o pai era envolvido com a política paraibana, ele deixa o governo e passa a morar no sertão, na fazenda Acauã, que é lá no município de Sousa. E aí nós temos uma foto do João Suassuna, o pai do Ariano Suassuna, não é isso? Isso. E só para observar aqui a questão sobre a questão de Ariano Suassuna, e essa questão do movimento armorial, esse resgato da nossa cultura, Ariano era muito citada, essa questão telúrica da terra, o que vier da terra, o que é da terra, não é isso? Isso. Só gostaria de lembrar o seguinte, não é só um movimento liderado apenas para a literatura, não é isso? Não, era um movimento, a Ariano via claramente que a manifestação popular ela se estende e se irradia aos vários segmentos da manifestação artística como um todo, que vai desde o cordel, a música, a todo tipo de produção, de imagem, então não tinha como desconectar isso, não era um movimento isolado de um segmento artístico, e sim integrado para dar esse corpo artístico e cultural e apresentar isso como um material da cultura nordestina. Professor, e outra coisa importante, como na Arratela, dois pontos que eu gostaria de salientar, o primeiro eu posso explicar, e o segundo eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão da cultura mesmo, porque no primeiro diz assim, com a Revolução de 30, ainda é histórico, Sérgio João Suassuna, pai de Ariano, foi assassinado por motivos políticos no Rio de Janeiro, e a família mudou-se para Taperuá, onde morou em 33 a 37. Agora, nesse segundo ponto aí, esse segundo ponto, eu gostaria que você olhe esse, que é justamente esse lado dessa cultura, uma mulenda cultura. Veja só, como trabalhamos aqui numa outra oportunidade sobre Cícero Dias, esse chamado, vamos dizer assim, essa contaminação, no bom sentido, em relação à arte, ela aparece desde a infância, então Ariano Suassuna, ele, logo, muito cedo, ele teve contato, nesse retorno ao interior, e a partir do momento que ele passa a se estabelecer em Taperuá, ele tem contato com o teatro de Mamulembro, e isso impressionou muito. Ele fez, digamos, quase que marca registrada do trabalho dele, além dos cantadores de viola, então essa cultura nordestina já o contaminou desde a infância, e trouxe a atenção para a cultura e para a arte nordestina desde a infância. E eu completaria o seguinte, professor, é a questão, eu gostaria de observar, como professor de artes, muitas vezes nós temos a concepção de que a arte do outro é melhor do que a nossa, né? Isso. E aí ele pega justamente o que é, para nós, para nós nordestinos, mamulembro, certo? Esse teatro popular, essa cultura popular da terra, muitas vezes a gente não valoriza, né? E justamente, eu gostaria que você falasse um pouco dessa valorização. Eu vou citar até uma palavra de um outro artista, Caetano Veloso, que ele, num trecho de uma música, ele cita, sou cego de tanto vê-la, né? E o que é que Gariano Suassuna faz? Ele tira para a luz essa suposta cegueira de tanto enxergar aquela produção artística local, né? A produção artística nordestina. Então, nós, por muito tempo, entramos em contato, desde a infância, em várias manifestações artísticas e, muitas vezes, a gente se apega ao exótico, ao diferente, ao externo, quando a nossa própria cultura já dá tanto elemento, tanto subsídio e nos tornamos cegos a ela. E agora eu vou fazer uma pergunta bem forte. É o seguinte, eu gostaria de perguntar, a nossa cultura nordestina é rica, realmente? Porque, muitas vezes, a gente desvaloriza, né? É rica, realmente? Eu quero a sua visão como professor de artes. É rica? Bem, olha, se a gente fosse mensurar, se fosse possível mensurar a arte, eu não vou nem falar a cultura de uma maneira mais geral, mas do ponto de vista das manifestações artísticas. Se eu tivesse que, num encontro como esse, declinar sobre a produção artística nordestina, nós precisaríamos de, talvez, alguns anos sentadinhos aqui tratando o assunto. Então, eu acho que isso é o suficiente para dizer que a nossa cultura, seja na música, seja nas artes visuais, de uma maneira geral, no teatro, nós temos material suficiente para nos... Nós estamos imersos a essa cultura, sem precisar de confronto com outras. Ricardo, eu acho que você acabou de dar agora aqui a todos nós, inclusive ao nosso estudante que está em casa aqui, uma observação excelente para valorizar o que é nossa. Primeiro porque, quando eu disse assim, a nossa cultura nordestina, observar que cada estado, são nove estados, cada estado tem uma cultura, tem uma particularidade artística, se assim eu posso dizer. Então, é essa ideia que só o que vier de fora, sabe o que é bom, isso nos deixa que até... O que é que eu posso dizer? É diminuído, porque a nossa cultura é tão grande, mostrando São João, uma quadrilha, veja que é o que a Ariane se propõe a fazer. E eu acho até que tem uma explicação histórica para isso, que é muito simples. Nós fomos, por algum tempo, capital comercial do país. Aqui, Pernambuco e a Bahia. Então, num lugar onde tem grande comércio, tem uma grande quantidade de pessoas e tem uma grande diversidade de culturas. Então, ali, a formação cultural foi facilitada nesse aspecto. Eu não posso garantir que todos os estados tenham uma cultura tão rica, porque aí a gente vai para um debate que vai para a mensuração. Mas, certamente, se a gente olha para a nossa cultura e a gente tenta detectar nas suas manifestações o quantitativo de representação artística que nós temos, de fato, eu acho que essa história que nós temos nos traz à tona o entendimento de que tudo isso favoreceu para que a cultura nossa fosse tão rica como ela é. Poxa, parabéns. E eu convido o pessoal novamente a olhar para a tela e lermos a seguinte questão, sobre a questão de Ariano Suassuna. Poderia ler, professor? Ele é o idealizador do movimento armorial, isso sem dúvida. E autor de peças consagradíssimas, algumas que viraram séries de TV e filmes, como uma já citada aqui, O Alto da Compadecida, o romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Então, esses são produtos literários que fizeram, que deram uma visibilidade tão grande para o Nordeste, tanto quanto para o próprio Ariano. Então, é como se um favoreceu o outro. A riqueza da cultura nordestina trouxe para Ariano uma visibilidade que, por sua vez, a sua visibilidade favoreceu o entendimento das nossas tradições culturais. E eu gostaria só de antecipar os nossos estudantes, que até então já está falando da Ariano, movimento armorial, o professor vai falar daqui a pouco de outros nomes que estão dentro do movimento armorial. Armorial vai falar, não é? O histórico sobre a questão do movimento. Agora, realmente, ele é o idealizador do movimento armorial. Isso. Ele, na verdade, ele tinha uma busca incessante em trazer para a luz da cultura todos os valores que estavam ali, aparentemente submersos na cultura, principalmente do sertanejo. Não seria da cultura geral, mas da cultura do sertanejo. Então, isso fez com que... E a experiência que ele teve com essas manifestações artísticas, ele se sentiu numa obrigação interna de fazer com que o mundo descobrisse a nossa cultura. O senhor conseguiu resumir em poucas palavras toda essa questão de Ariano. Convido mais uma vez os estudantes a olharem para a tela. É um ponto histórico aqui, porque saber como é que Ariano chega ao Recife. Aí, vejam só na tela uma foto dele, jovem, essa foto é de 64. Aí, diz, a partir de 42, Ariano passou a viver em Recife, certo? Onde terminou, em 45, os estudos secundários, no ginásio pernambucano, no colégio americano Batista e no colégio Oswaldo Cruz. No ano seguinte, no caso de 43, ingressou na Faculdade de Direito do Recife, onde formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais, em 1950. Aí já dá para ver aqui... Há uma curiosidade nesse sentido, que ele tem uma formação, a formação acadêmica dele como advogado, como jurista. Só que foi dentro da Universidade, da Faculdade de Direito, que ele teve um contato realmente muito mais efetivo, muito mais próximo com o teatro pernambucano. Principalmente no momento que ele entra em contato com Hermílio Borba Filho. Nós devemos falar um pouco nisso. Hermílio Borba Filho. E, mais uma vez, nós temos outro ponto que é interessante, histórico, na tela. Nós temos o seguinte. Ariano estreou, olha, é importante saber disso, estreou seus dons literários precocemente, certo? No dia 7 de outubro de 1945, muito jovem, quando o seu poema Noturno foi publicado em destaque no Jornal do Comércio do Recife. É bom observar isso para que os alunos e os estudantes entendam essa questão. Veja só, tão jovem, certo? Tão jovem na Universidade, ele já começa a escrever e tem, no caso, uma obra publicada, um poema publicado. já começa a despertar de um ex-escritor, não é isso? Então, vamos lá. Na tela, nós temos o que o senhor acabou de falar. Olha aí a foto de Hermílio Borba Filho. Hermílio Borba Filho. Rodrigo, lê, professor. Ele, nesse momento, a partir dessa aproximação que ele tem com Hermílio, ele funda o Teatro de Estudantes de Pernambuco. E, em 1947, poucos anos depois, dois anos depois, ele escreve a peça Uma Mulher Vestida de Sol, uma obra conhecidíssima do trabalho dele. E a primeira obra dele. A primeira peça. É. E, no ano seguinte, em 1948, ele tem a peça Cantam as Armas de Sião ou O Desertor de Princesa, que foi montada, essa peça foi montada também pelo Teatro de Estudantes de Pernambuco. Mas a gente sempre volta a essa tecla, né? Essa tecla voltada da valorização do que é nosso, das nossas raízes. Eu acho que essa conversa sobre a Ariano desperta em nós, e em especial os estudantes, essa questão da valorização do que é nosso, da nossa terra. Exatamente. Eu acho que ele abre uma discussão que estava talvez até adormecida, mas não era uma discussão inédita, né? Se a gente pegar ao longo da história da produção artística literária, havia sempre a dicotomia do que é que a gente importava de valores europeus, afinal de contas, nós ainda éramos uma recém-república emancipada de colonizadores europeus. Então, inevitavelmente, esse fluxo da cultura europeia estava presente na formação da nossa cultura. Sim. E, além disso, havia já, digamos, um fervilhar de contato de culturas originárias, das africanas que já estavam enraizadas na nossa cultura, e a própria indígena, que é a, digamos assim, a originária, literalmente, ela já estava criando um bolo cultural a ponto de despertar o foco de interesse e de pesquisa para uma cultura já própria nossa, da vinda e do resultado disso tudo. Mas, quando a gente fala essa questão dessa valorização, dessa organização do movimento armorial, dessa idealização que ele teve, não é isso? Historicamente, o movimento armorial organizado da década de 70. Da década de 70. 70. Vamos dizer assim, que, historicamente, o marco histórico seria 1970. Mas, obviamente, isso não nasceu nesse ano. Ariano Soasson estava decidido em fazer esse resgate da cultura e torná-la uma cultura, colocá-la no mesmo patamar da cultura erudita. Então, já no final do século, aliás, no final da década de 60, ele já começa a propor isso, é tanto que a primeira idealização de uma orquestra armorial, ela surge antes de 1970. E muitos artistas estavam diretamente ligados a essa ideia de outros segmentos. Então, nas artes clássicas, já haviam artistas, e aí eu posso citar claramente Gilvão Samico, muito inclinado para essa proposta. Na música, nós vamos ter exemplos que vão ser citados mais adiante, que são claros nesse sentido. No teatro, que é o berço da produção do Ariano, não falta exemplos nesse sentido. E nós temos na tela só a representação aí do Alto da Compadecida. Lembrar que o Alto da Compadecida gerou o filme, é dirigido pelo Puguel Arraes, e nós temos aqui, ele escreveu a peça O Alto da Compadecida. Exatamente. E ele pega, ele traduz, transforma o texto numa obra de imagem, como é o filme, com toda a caracterização cênica dos cenários tipicamente nordestinos. Então, ele dá visibilidade àquilo que era apenas texto. Não é uma coisa que eu gostaria de só lembrar aqui aos estudantes, que quando a gente fala a questão do Alto da Compadecida, do filme e o livro, há um elemento que está no livro, mas não está no filme, que é o palhaço. Há um palhaço no livro, na peça teatral, que Ariano diz que o palhaço é a reminiscência do passado dele, da infância, quando ele via na Paraíba, quando criança, o circo chegava e os palhaços diziam, gritando, hoje tem espetáculo? Tem, sim, senhor! Certo? Então, há essa questão da cultura. E na tela, nós temos aqui passagens do Alto da Compadecida, Chicó e João Grimo, inclusive a figura do Mateus está sempre presente como aquele personagem que quebra a lógica, que é um anarquista da estrutura hierárquica da narrativa dele. É o cômico, né? Que é o palhaço, na verdade, ele é a representação nossa, popular da figura que é a universal do palhaço. E aí a gente coloca o cômico, o mentiroso, certo? Nós temos ali João Grilo, Chicó, nós temos a Compadecida, o elemento religioso, o Jesus Negro, veja só essa questão, essa desconstrução que se faz, nós temos aqui, e nós temos também essa questão do próprio cangaceiro. Então, elemente do Nordeste, muito próximos aqui a nós. Então, já dá para entrar um pouco aqui, muito, dentro dessa cultura. E se você observar com um pouco mais de cuidado, ele pega elementos universais e encontra e detecta dentro da nossa cultura. A figura do palhaço, uma figura universal, ele está presente lá no Mateus. A religiosidade, cristã, nesse caso aí, mas um cristão não tão ortodoxo, também está muito presente na cultura universal, mas claramente presente na cultura nordestina, principalmente na cultura sertaneja. E a questão do cangaceiro, com a figura que representa o mal, vilão, e que é um vilão que muitas vezes você não sabe o tanto quanto ele é vilão. Realmente. E foi interessante falar sobre isso, porque há questionamentos que colocam o seguinte, que esses personagens, eles ao mesmo tempo são vilões e são réus. Porque, veja só, pela fala da Compadecida, há um momento do julgamento que ela diz justamente que João Brilho e Chicó passaram fome, por isso que enganaram, a todo momento, ao mesmo tempo, são vítimas e réu do próprio cangaceiro. É interessante. O bem e o mal tem vários nuances, e isso ele brinca bem dentro da própria obra dele, que fica evidente, já que a obra, o filme, o Alto da Compadecida, talvez a linguagem dela tenha trazido essa obra de Ariano mais para o dia a dia da nossa cultura, a cultura urbana, através do filme, ela apresenta esses elementos muito claramente, e essa dicotomia entre o bem e o mal não muito esclarecida, cheia de curvas, de nuances, que não tem o preto e o branco. Você não vai encontrar o preto e o branco como temática dentro da obra de Ariano. Professor Ricardo, eu vou lhe dizer, voltando para a tela, certo? Foi primorosa a sua explicação quando você mostrou justamente, trouxe os elementos universais para a cultura nordestina. Eu acho que agora o estudante pode agora entender bem, não é? O bem e o mal através do nordeste, aqui o cangaço, não é? O palhaço, Mateus, não é? O que é traduzido pela figura do Mateus aqui. A religiosidade nordestina, foi interessante, realmente, é essa a proposta que a Ariano coloca. E na tela nós temos algo que você poderia explicar para nós o que é, não é? Aí eu já vou entrar na produção de Gilman Samir, porque não exatamente a obra ali, mas a estilografura que está ali presente, ela retrata, na verdade, a imagem da narrativa dos contos nordestinos. Então, o cordel, que é uma coisa tipicamente nordestina e tipicamente sertaneja, as histórias contadas, elas eram mostradas, apresentadas nas suas capas através da xilogravura. Xilogravura, não é? Que é a gravura feita num suporte de madeira. Xilog, madeira, e a impressão a partir dessa madeira. Muito utilizado ao longo da história, inclusive, é um elemento, uma técnica artística universal, mas que ficou enraizada por muito tempo na cultura nordestina e que ela foi dada o seu devido visualidade a partir da literatura de cordel. Interessante que no cordel, você pode lembrar alguns cordéis famosos na nordeste, você tem a chegada do ambião ao inferno, nós temos a mulher vingando ao diabo, papão misterioso. Que Ariano era apaixonado pela literatura de cordel. Que ficou essa coisa do mal, do bem e da brincadeira. do palhaço escondido entre o narrador e o personagem. Isso já aparece na literatura de cordel por muito tempo e que Ariano Suassona se apropria disso para dar a robustez do trabalho dele. Professor, na tela nós temos aqui outros participantes do movimento. Exatamente. É importante ressaltar e lembrar que Ariano não estava sozinho nessa jornada armorial. Ele foi agregando outros personagens, outros artistas para essa história. É importante fazer referência ao surgimento da orquestra armorial que foi idealizada por Ariano por Ariano Suassona e pelo maestro Cussi de Almeida. Nesse caso, a orquestra começa em 69, mas aí ao longo do que está sendo colocado na história é de que o próprio Cussi de Almeida, o maestro, ele sentiu dificuldade de usar os instrumentos típicos da música popular nordestina dentro de uma orquestra. E aí a orquestra armorial passou a usar os elementos nordestinos, mas dentro da tradição de uma orquestra sinfônica. E isso, de uma certa maneira, não agradou muito aos olhos de Ariano Suassona. É tanto que, no ano seguinte, ele, com o compositor Antônio Madureira, que todo mundo conhece, o irmão dele, que é o Antúlio, mas o Antônio Madureira, que está aí na tela, a partir de 1970, ele cria o quinteto armorial junto com o Antônio Madureira para dar conta dessa perspectiva de resgatar a sonoridade da música popular nordestina com os instrumentos típicos, a rabeca, a flauta de pífano, a viola, a sertaneja, enfim. E aí, o quinteto armorial ganha mais visibilidade nesse período, porque, de uma certa maneira, atende a esses interesses do que o movimento armorial se propunha. Dentro do quinteto surge o Antônio Carlos Nóbrega, que está aí também para vocês, ao centro. Ele é, por tradição, violinista, mas ele é um músico, além de músico, ele é um artista múltiplo. Ele hoje é conhecido mais dentro das suas performances corporais, com o teatro, com o bailado, com a dança. Então, ele é um, hoje, ele é um artista múltiplo, nesse sentido. E ele, digamos assim, também contribuiu com essa estética armorial, não só para dentro da música, mas também para a dança. é buscando sempre essa questão, sempre batendo essa tecla do que é nosso, da nossa terra, não é isso? Para concluir, nesse aspecto das outras linguagens, tem o Cícero Dias, aliás, me perdoe, Gilvão Samirco, Cícero Dias foi de outro encontro, Gilvão Samirco, que nas conversas com o Ariano Suassuna, para dar sentido ao trabalho dele, afinal de contas, ele tinha um domínio técnico da gravura e da xilogravura, em especial, mas faltava um sentido para essa obra. Ele estava muito dentro da herança da gravura alemã e do que estava sendo, das escolas do sul, que estava sendo produzido nas escolas do sul do país, mas o que dá uma nova guinada na história de Gilvão Samirco é justamente as conversas que ele teve com o Ariano Suassuna, que ele precisava dar visibilidade a esse imaginário e para essas imagens oníricas, relacionadas ao sonho imaginário nordestino. Então, a partir daí, ele dá uma retomada e hoje, eu posso dizer que Gilvão Samirco é um representante tipicamente enquadrado no movimento armorial. E aqui nós temos, professor, observar na tela, como você falou, Gilvão Samirco também, claro, nós temos aqui os principais artistas do movimento armorial. Lembrar que nós temos o Ariano Suassuna, que é o líder, temos o Francisco Brenan, que é um artista, um plástico, ceramista, que por muito tempo também viveu influenciado pela estética armorial. Temos ainda na tela dá para ver o Gilvão Samirco, que é o gravurista, desenhista, pintor, fernambucano, o Antônio Nóbrega, o Raimundo Carreiro, tivemos aqui na literatura, e o Antônio Madureira. Outros nomes, para que o estudante aqui saiba que não ficar só circunscrito ao nome, pensar o nome apenas ao nome de Ariano Suassuna. E nós temos aqui, para finalizar, nós temos frases de Ariano. Lembrar que Ariano tinha umas sacadas, umas frases interessantes que ele jogava, tinha um senso de humor que também os personagens dele representam bem. Nós temos aqui na tela dois pensamentos, as frases de Ariano. Ele diz, eu não tenho imaginação, eu copio, tenho simpatia, eu estou mentiroso, e doido. Como eu sou do ramo, identifico mentiroso logo. A arte, para mim, não é produto de mercado. Podem me chamar de romântico. A arte, para mim, é missão, vocação e festa. Ariano Suassuna. Professor Ricardo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para os estudantes, um desafio, uma mensagem sobre essa valorização da cultura pernambucana, nordestina. Eu não daria uma mensagem no sentido clássico da palavra, mas eu gostaria que o estudante de Pernambuco tivesse uma atenção maior aos nossos valores, à nossa cultura. está certo que a proposta de Ariano Suassuna, por algum olhar, era até radical, porque ele recusava qualquer influência externa da nossa cultura, mas a gente sabe muito bem que essa preocupação dele não era somente separar a nossa cultura da outra, mas preservar a nossa cultura. a gente só pode falar de patrimônio cultural, só podemos falar de patrimônio cultural quando nós temos uma produção, quando tivemos um olhar de conservação da nossa cultura. Então, é essa palavra final que eu gostaria de deixar ao estudante de Pernambuco e a todos os interessados de arte, que nós não temos patrimônio se nós não preservamos a nossa cultura. Então, essa é a dica para vocês. Brilhante, brilhante sacada, realmente valorizar o que é nosso, lembrar que o nosso carnaval é muito cultural, né? Isso, só para lembrar o nosso carnaval. Carnaval é muito cultural. Então, minha gente, eu acho que hoje, esse bate-papo nosso aqui sobre Ariano, sobre o movimento armorial, Jovan Samico, Francisco Brenan, cultura nordestina, em suas várias manifestações, o alto da compadecida, certo? É tudo isso em prol dessa valorização do que é nosso. Então, é isso aí. Um abraço do professor Robson. Professor? Ricardo. Ricardo. E fique conosco, EducaFé. Um forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.